Anderson Felipe Rocha da Silva, de 20 anos, foi preso na bomba do emetério. Segundo a polícia, no momento em que ele foi abordado, estava com 10 pedras de craque. O suspeito correu e se escondeu em casa, no mesmo bairro, onde havia outras 75 pedras, totalizando 85. Na residência, ainda estava um revólver calibre .38 municiado. O suspeito, que é ex-presidiário por tráfico de drogas e estava em liberdade há dois anos, não afirmou a origem e nem o destino da droga e nem entrou em detalhes sobre a arma. A polícia te abordou na rua, na São Domingos Sávios, né? Estava em casa dormindo. Ela está dizendo que você estava na rua, foi abordado, correu e ainda deixou cair 10 pedras de craque. Essa droga que foi encontrada, 85 pedras de craque, é sua, Anderson? É nossa. Estava lá por perto. Você encontrou onde, então? Alguém te deu para vender? Estava em casa, dormindo. Estava em casa, dormindo. Estava em casa, dormindo. Obrigado.